Ter um bicho de pé é muito gostoso Primeiro você cultiva o bicho do pé Seu bichinho está lá E aí chega o momento em que o bichinho do seu pé Começa a lhe causar problemas E você tem que tirar o bichinho do seu pé Depois você sente saudade do bichinho de pé Que você tirou E depois você esquece Assim ocorre com sistemas legados A princípio você o cultiva na sua organização Você implanta, implementa mais alguns módulos Treina a equipe Você então está satisfeito E o sistema com o passar do tempo Começa a ficar legado E aí você tem que arrancar No princípio você vai sentir falta Mas depois você vai esquecer Vai por mim Já participei de vários processos De implantação de novos sistemas No lugar de sistemas legados Sistema legado tem alguns problemas Que eu vou comentar aqui hoje Lembre-se, software não deve ser considerado relíquia Relíquia fica em museu Software não, software evolui E softwares legados Causam um puto impacto na segurança da sua organização No meu livro de hacker Por exemplo Eu demonstro lá Como invadir um Linux Por um protocolo de rede Antigo Que está na rede Porque provavelmente alguém está utilizando Um sistema operacional Windows Antigo Por causa de algum sistema Antigo Então Quando você Mantém seu parque De máquinas Atualizado É interessante Que as aplicações Também As aplicações Que você contratou Para o seu negócio Estejam atualizadas Para você conseguir Atualizar tudo De forma correta Vulnerabilidade sai todo dia E as pencas de banana Por aí Beleza? Bom Geralmente as organizações Têm um portfólio De sistemas legados Que usam, né? Com um orçamento limitado Para a manutenção E modernização Desses sistemas Os sistemas Vão ficando Mas eu não vejo muito assim não, tá? Falta de investimento Sabe o que eu vejo? É... Relaxo Desleixo De deixar um sistema Ficar legado Sem manutenção Sem evolução É isso? É... Vai ficando A empresa fornecedora também Já vi muitos casos Que ela vai Sumir do mercado Não tem quem lhe dar manutenção Muda-se as tecnologias Isso vai ficando Para trás Legado O último sistema Legado Que eu substituí Foi por volta De 2017 Tá? Eu acho que dali Eu terminei Eu sacramentei Meu último sistema legado E voltei Para a cadeira de professor E eu acredito Que vou ficar na cadeira de professor Um bom tempo Quando você está avaliando Um sistema legado Precisa olhar Para isso De uma perspectiva De negócio Né? E de uma perspectiva Técnica Cara O grande problema De sistemas legados Você tem que Pôr isso na sua cabeça Eles estão lá Há muito tempo E eles Como eu posso dizer Eles são Ali A personificação Do negócio Do teu cliente De tanto tempo Que o sistema legado Tá ali dentro A empresa Opera As suas operações Né? De trabalho Baseada em como Opera o sistema legado E isso É muito aderente Às necessidades Da organização Por isso Que o sistema legado Às vezes Quando você fala Pô, vamos arrancar Esse sistema Nossa Parece que o bicho Vai pegar Parece que vai ter Demissão em massa Parece que vai Há muita confusão Política Dentro da organização Tá ok? Porque Chegou a esse ponto Tá? E isso seria Uma perspectiva De negócio Mas você também Tem que olhar Uma perspectiva técnica Se você me mantém Um sistema Muito arcaico Como por exemplo Conforme eu já vi No passado Por volta de 2014 Arrancamos um Que estava Há tanto tempo Que ele estava Com o Office 97 Falha a memória Nós estávamos em 2014 Não tinha Um Windows XP Mais Cara Entende? Isso rodava Aquele treco No Windows XP Causando um problema Para a organização Acontece que uma máquina Com tal sistema operacional Com tal versão Né? Era muito Era um risco Muito grande Para a empresa A questão de security Pegaram a jogada? Parece que as pessoas Não pensam nisso Né? Não pensam nisso A evolução como um todo Da organização Tem que seguir Aquele ritmo Evolui-se as máquinas Evolui-se os sistemas operacionais As aplicações De terceiros As aplicações Da organização Também evoluem E tem que ir Nesse ritmo Um não pode ficar Para trás não Tá ok? Bom Existem algumas opções Estratégicas Para você lidar Com o teu sistema Legado É muito difícil Remover um Tirado Tirar Esse sistema Legado Da tua organização É É É um processo Traumático Ok? Eu não sei se eu Teria mais Né? Estômago Para fazer isso Bom Descartar Completamente O sistema Essa opção Deve ser escolhida Quando o sistema Não está mais Contribuindo Efetivamente Com o processo Da organização Tá? Cara Há casos Em que o sistema Ele Até ainda Esteja Contribuindo Com a organização Mas Ele arrasta Arquivos Em formatos Muito antigos Cito aí Aplicações Em Clipper Que utiliza A DBF Paradox E quando Você vai Crescendo Essa massa De dados A aplicação Vai virando Um inferno Beleza? Cobol Cobol Cara É muito difícil Cobol Não tem o que fazer Não Porque O Cobol Ele é muito Bom no que faz Entenderam? Cobol Descartar É complicado Um Clipper Um Delphi Antigo Tá? Tudo bem Descartar É uma possibilidade Tá? Deixar o sistema Inalterado E continuar Com manutenções Regulares Essa opção Deve ser escolhida Quando o sistema Ainda é necessário E é bastante estável O caso do Cobol O Cobol Ele tá num ponto Estratégico Da organização É muito importante Quando você tem Um Cobol Significa que você tem Um esquema de transação Que nabe Com banco Instituições financeiras Isso é importante Nem de dizer E o Cobol Ele tende a ser estável Se você dá Uma manutençãozinha nele O problema é achar Profissionais Que manjam de Cobol Tá? É caro Principalmente Quem manja Desses layouts De arquivos Kinab Né? Até hoje Eu conheci duas pessoas Bom Reestruturar o sistema Para melhorar Suas manutenções Bom Essa opção Deve ser escolhida Quando a qualidade Do sistema Foi degradada Pelas mudanças E novas mudanças Para o novo sistema Ainda estão Sendo propostas Então você dá Uma reestruturada Para aguentar Um tempo Sobreviver A isso tudo Por um tempo Ok? Substituir A totalidade Ou a parte Do sistema Por um sistema Ok? E aí você está Substituindo Você não está removendo Ah cara Isso aqui vira um inferno O usuário Vira e fala Ah O sistema antigo Tudo funcionava O sistema antigo Vou explicar Vou explicar para vocês A organização Estava tão acostumada Com o sistema antigo Que a organização As pessoas Dentro da organização Elas pulavam Os pontos Que tinham erro O sistema legado Tem erro também Só que ele já sabia Uma sequência De telas Ou que informação Não pode pôr aqui Ou ali Para não dar problema Pegaram a jogada Então já Ele já se acostumou A isso Então ele admite Que não tem erro Mas tem erro sim Toda aplicação Tem erro Zero erro Esquece Entenderam? Bom E aí nós temos Que avaliar Naturalmente Se Vamos colocar aqui Duas dimensões Valor do negócio Do produto Para o meu negócio E a qualidade Do sistema Então nós temos Vários aplicativos Que são legados Tem alto valor De negócio E alta qualidade Então É um processo decisório Para se arrancar Isso aí Por exemplo Complicado Eu já Eu já Eu já pensaria Em uma outra Estratégia Remover? Não Talvez deixar o sistema Inalterado Ou reestruturar Talvez Tá Deveria ali Pensar ali Melhor ali Lógico Cada negócio É cada negócio Agora também Também tem aqueles Sistemas legados Que Baixo valor de negócio Baixa qualidade Qualidade Nem Nem sei Nem sei por que ele está lá Talvez Uma substituição Ou uma remoção Seja interessante Você tem que entender O seu negócio Tá Usei os dois extremos Tá Para ficar fácil De compreender isso Bom Baixa qualidade Baixo valor de negócio Manter esses sistemas Em funcionamento Se tornará Caro A taxa de retorno Para o negócio Será bastante Reduzido Pensa Quanto que é A hora do clipeiro A hora do clipeiro Não sai por menos De 250 A hora Quanto que é a hora De um programador Java 50 reais Hã? Eu cobro 45 Olha que loucura Ok Tem muita gente Muita gente de Java No mercado Mas pouco clipeiro No mercado Entenderam? Então fica caro Você as vezes Fazer uma manutenção Para uma coisa que Não contribui Baixo valor Baixa qualidade E alto valor Para o negócio Esses sistemas Dão uma contribuição Importante Para o negócio Portanto Não devem ser Descartados Talvez a estratégia Seja realmente Dar uma Uma melhorada Nele ali Ou no ambiente Uma isolada A possibilidade Se o teu sistema Legado Ele impacta Na segurança Do seu ambiente Você a partir De virtualização Segregar Um sistema Um ambiente Todo virtualizado Para aquilo Tá Seria uma possibilidade De melhoria De segurança No caso Que eu falei De um sistema Tão legado Tão legado Que até o sistema Operacional Tem que ser legado Bom Alta qualidade Baixo valor De negócio Bom Esses sistemas Não contribuem Muito para o negócio E aí Vamos substituir Vamos melhorar Vamos O que vamos fazer Tá E alta qualidade Alto valor Para o negócio Precisam ser mantidos Em operação Conforme eu falei Aplicações Geralmente Cobol Se você tem isso Você troca dados Financeiros De organização Alto valor Do negócio Cobol Tem uma alta qualidade E você encontra Profissionais Do mercado Clipeiro Já é mais difícil Falar nisso Se vocês precisarem De um clipeiro Sou eu 250 Quanta hora Existem Ó De 2022 Congelado Desde 2019 Falouzinho E existem Quatro questões Básicas Que você deve Discutir Com a equipe Pô Mas sistema legado Não é uma coisa antiga Que a gente joga Não Pô Olha a complexidade Que é a discussão Disse aqui Existe um processo Decisório Chamado Avaliação Multicritério Tá Com Análise De sensibilidade É um processo Decisório E você Talvez Tem que levar Para Um momento Tão difícil Da sua organização Porque Quando você trata De um sistema legado É um momento É um momento crítico Da sua organização Tá Sua organização Tá passando E você tem que levar Todas as características Toda análise De sensibilidade Toda equipe Afunda ali Para decidir Bom Uso do sistema Os sistemas São usados Apenas Ocasionalmente Ou Por um pequeno Número de pessoas Né O valor disso Para essas pessoas Nós vamos chegar Nós vamos chegar Num outro ponto Se ele contribui O output Contribui Você tem que pensar nisso Quem são as pessoas Que utilizam Ah Utiliza o cara Do estoque Ali Do Moxarifado Pô Será que dá Para Para a gente Trocar Entende Ah não Quem usa É a equipe Financeira Ah opa Aí já é um pouco Diferente né Mexer com dinheiro É diferente Inclusive Dica para você Tá Presta atenção O aprendiz Sempre que um sistema Mexe com dinheiro Cobra mais caro Pode cobrar Tá Estou falando Vai dar dor de cabeça Os processos de negócios São apoiados Vou explicar A minha empresa Trabalha Há 12 anos Da mesma forma Os processos Há 12 anos É a mesma coisa Mas lembrando Que eu estou Em uma empresa Privada Que trabalha Como uma autarquia Para o Estado Fala a memória Só para o Estado Que tá Injetando dinheiro lá Então É natural Que segue um pouco Da política Do Estado O Estado Ele é Duro De se mudar Ele é hard Ele é um tijolão Tá Agora tem empresas Que são altamente dinâmicas Empresas Que estão no mercado Principalmente Mercados aí De De investimento Mercado ali De De inovações Cara A mudança A mudança É muito constante Então muda Se os processos Constantemente Então em um ambiente Como por exemplo Que eu estou Mais governamental Uma aplicação Não mudar Por 5 anos Pode acontecer Já no mercado Como eu falei Volátil Não né Então beleza Quando um sistema É introduzido Processos e negócios São desenvolvidos Para explorar as capacidades Dele Se o sistema For inflexível Mudar esses processos Pode ser Impossível E aí o sistema Legado Atrasa a empresa É isso que eu estou Se tornar um problema Para a empresa Virando legado Sendo antigo Sendo caro Opa Muitas características Que levam então A exclusão Do programa Da organização Tirar ele Daí de lá Pegaram a jogada? Em 2000 E Peraí Em 2018 Eu implementei Um sistema Não sei se foi Em 2017 Que eu tive 16 17 dias Para programar ele Eu já vim falando Esse programa Há um bom tempo Altamente flexível Eu consigo Por exemplo Criar uma tela E adicionar ele Dentro do sistema Uma tela solta Eu consigo No banco de dados Mudar A sequência De telas Mudando Da tela antiga Para a tela nova Mantendo as outras telas Como eram Altamente adaptativo Hoje a empresa Que eu não estou mais Trabalhando lá A empresa lá Tem um grande problema Como Hoje é um sistema legado Não dá manutenção Há mais de 3 anos É um sistema legado Virou legado Como eles vão tirar Isso de lá? Eles estão com um grande Problema nas mãos Tá? E detalhe Tem alto valor De negócio Para eles Tá ok? E eles estão Cara Quem assumir Quem assumir A mudança Ali vai ter um problema Por causa da flexibilidade De um sistema legado Que eu deixei Para trás no passado Tá? Bom Confiança Do sistema Confiança Do sistema O sistema Confia Seria confiança No sistema Talvez Não é apenas Um problema técnico Mas também Um problema De negócio Tá? Cobol Eu confio pra caramba Quem não confia No Cobol Tá ok? É tudo que Cobol Tá aí Cara Vai falar em tirar Cobol do Itaú Vai falar em tirar Do Bradesco Vai falar das instituições Financeiras É meio complicado Vamos pôr Cechar Vamos pôr Java É complicado Então Você tem que levar Isso em consideração E se as saídas Elas são importantes Para o teu negócio As saídas São importantes Para o teu negócio Sim As saídas São importantes Para o negócio Tem um alto valor Principalmente Na integração Com outros sistemas Bom Cara Sistema legado Você tomar a decisão De retirar Ou de substituir É traumático Para você Cobre mais caro Se prepare Prepara o coração Da tua equipe Leve flores Para a sua esposa Para o teu marido Marido? Não, não, não Marido leva Bola de Aquele negócio De boliche Igual os Fred Fred Flintstone Não é machismo Não, cara Fred Flintstone Então é o seguinte Faz isso Porque Você está fudido Acabei falando isso No próximo vídeo Vamos para o capítulo 10 Cara Capítulo 10 ali Vamos começar ali A falar um pouco mais Sobre o processo Com softwares Espero vocês lá Até mais Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá